Vou revelar porque... Alguém tem ideia do que ele vai dizer pra cunhada? Só que o que eu não acho certo é ele vir aqui, ainda fazer seu bacharia. Ó, tem a ver com água, o segredo. Bacharia o quê? Bacharia, sem nexo, ídolo. Você é ridículo, você é ridículo, meu. Você é ridículo. Por eu namorar sua irmã, você não respeita mesmo. Você deveria respeitar. Você não respeita. Esse dia foi na minha casa de madrugada, ele entrou na minha casa, pulou o muro de madrugada. Por quê? Vai lá tentar me acordar. Eu acho que ele queria algo a mais comigo, só que minha irmã chegou na hora. Porque minha irmã tava... Nós é vizinho. Ele pulou o muro. Pulou o muro? Pulou. Eu escutei o barulho do cachorro e fui ver o que tava acontecendo. O cachorro fazia o quê? Começou a latir. Rã, rã, assim? Isso. Aí eu abri a porta e saí. Me identifiquei, dei de cara com ele. Nunca que eu ia dar em cima de você. Aí ele ficou sem graça, porque a minha irmã acordou e desceu. Como é que você pulou o muro e vai ver a moça, rapaz? Foi. Foi sim. Agora ele quer jogar tudo pra minhas costas, falando que é eu que sou interessada. Mas eu não sou. Não sou mais. Mas você não é casada com uma moça? Sou. Hoje em dia... Você respeita ela. Eu respeito. Você não vai respeitar nada, João. Essa daí dá em cima de qualquer um. Mentira, mentira. Olha, não fala assim. Respeite a moça. Ele gosta. Ele fica com qualquer uma que aparecer. Ele gosta. Ele vive com as putinhas no carro. Bom, é o seguinte. Você quer falar mesmo esse segredo pra ela? Eu vou falar. Olha, eu já vi de tudo aqui. Mas essa... Não vale nada, João. Nada, nada. Você que não vale nada. Pode revelar o segredo. Pode revelar. Você lembra da vez que eu pulei lá na sua casa lá? Que você falou que eu fui atrás de você? Foi esse dia. Você foi dar em cima da mulher? Foi esse dia. Não, não fui dar em cima dela. Foi sim. Foi sim. Porque é de sua cara. Você é safado. Você é sem vergonha. Então eu deixei falar. Acontece que eu tô há dois anos sem pagar água. Por quê? Porque eu coloquei a minha mangueira na caixa d'água dela. É o quê? É o quê? Qual que é o seu problema? A minha conta tá meio absurdo. Não faça isso com ninguém. A minha conta está com amigurdo. Está com amigurdo. Peraí. Peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mangueira só esbordou. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Não tem nada a ver com isso aí. Mas a sua mangueira deve ser grande, meu. Porque ela pula o muro todo e vai pra caixa d'água? Sim. Isso aí é perigoso, viu? Isso aí é perigoso. O quê que é perigoso? Quando as mangueiras vão pro vizinho, é perigoso demais. Não, não pode ir nunca. Não pode ir nunca ir. Não pode ir nunca ir nunca ir nunca ir. Mas a sua caixa d'água transbordou? E outra coisa. Ela vive falando que eu não tomo banho. Peraí. Ela vive falando que eu não tomo banho. Peraí, meu. Deixa o que ela falar. Ela vive falando que eu não tomo banho, mas a verdade é que ela nem presta pra mandar um encanador limpar a caixa d'água dela, porque vem até suja a água. A água tá suja? Ah, dá licença. Peraí, peraí, peraí que eu resolvo a parada aqui. Você tem que mandar ele limpar. Peraí que eu resolvo essa parada. Pelo amor, por favor, vê se você providencie uma pessoa pra limpar tua caixa d'água que a água dele tá vindo suja. João, mas além de ele roubar a minha água, pegar a minha água. Mas você que é a dona da caixa d'água. Além de ele pegar a minha água, ele quer que eu limpe a caixa. É mais do que sua obrigação. Você deveria limpar, você vai pagar. É mais do que sua obrigação. É obrigação? Ah, mas que obrigação? Por quê? Mas a água é dela. Ela vai na minha casa, bebe, come, não faz mais nada. Peraí, 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 deixa eu ver, deixa eu entender. Você pega a água da caixa d'água dela ilegalmente. Ah, mas que obrigação dela? Peraí, e você não limpa a caixa d'água? Não, os dois tão errados. Já tem um tempo de uma mangueira da caixa d'água. Os dois tão errados. Mas que sua obrigação, você bebe na minha casa, você come e você deixa. Não interessa, mas vai ter uma mulher na minha casa, leva uma bagunça lá. Não, não vem com essa não, Gisele, não vem com essa não. É só tirar a mangueira. Ítalo, pra não ficar essa bagunça, põe a sua mangueira aqui na minha casa, venha. Venha que aí acaba tudo. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Não, muito obrigado, não quero. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Fica falando bobeira aí. 300 reais de conta de água todo mês. Mas que sua obrigação, meu irmão? Ô, então vem cá, vem cá, parceiro. Até eu pedi pro cara ir lá, meu cara. É só tirar a mangueira dele, meu irmão. Ô, Marília. Ô, Ita, meus carteirão, viu, Ita? Senão vai dar confusão. Ô.